Pessoal, hoje o Carrapatos veio aqui para a Igreja Mundial do Poder de Deus. E não, não começou a parte da programação evangélica na sua TV. Você era pastor aqui da igreja? Sou. O que você veio fazer aqui hoje? É uma reunião de líderes? É, tem reunião hoje. Deus abençoe. E você sabe quem vai estar na reunião? Não sei. Deus abençoe. Você sabe quem vai estar nessa reunião hoje? Não sei. Não sabe? Você não sabe que vai estar o Alckmin e o Dória por aí? Não sei. O que você acha deles virem numa reunião administrativa dos pastores? Acho muito bom, proveitoso. A gente até então sentiu alguma proposta boa, passar também para as pessoas. E o fato de ter dois políticos hoje aí representa alguma coisa? Nós queremos homens de Deus, administrando o nosso país. E o fato deles virem mostra que eles são homens de Deus? É fato isso. Os frutos deles mostram isso. E aí É até quando eu desmatem?